O declínio próspero, princípios e políticas. Parte 1. O apogeu e o declínio da civilização. Durante vários séculos, nossa civilização cresceu e gerou acervos materiais, intelectuais e populacionais. Nas últimas décadas, esse processo de crescimento se acelerou e chegou ao seu clímax. Depois de atingir seu ponto máximo, a civilização entrará em declínio. Esta nova situação nos obriga a refletir sobre a mudança de rumo global que afetará nossas vidas e sobre as melhores estratégias para lidar com esse fato. É possível visualizar um futuro. No entanto, ainda não se chegou a um consenso entre os pesquisadores científicos. Alguns rejeitam a ideia de declínio. Outros, entre eles Odum, acham que existe a possibilidade de um declínio próspero. A ideia defendida por Odum tem como base o fenômeno do pulso de crescimento apresentado no prólogo. Como o trenzinho que sobe a rampa e vai até o topo da montanha russa, a economia mundial vive o momento do clímax do crescimento. Na viagem de subida, a energia mecânica se transforma em energia potencial, diferença de altura, o que possibilitará a descida, retorno ao equilíbrio. A viagem de volta pode ser emocionante e segura se o sistema for bem construído, e isso requer um bom planejamento. O sistema precisa ser visto como um todo para entender seu funcionamento e analisar suas perspectivas. A abordagem usada neste livro é partir da visão do todo e chegar ao particular, e não segue o método convencional que parte do particular e extrapola para o todo. Os autores acham que os grupos que lideraram o crescimento têm condições de liderar o decrescimento, colocando a ciência desenvolvida pela civilização moderna a serviço da humanidade no declínio. A possibilidade de um declínio próspero, em vez de termos um colapso global, exige uma mudança geral da perspectiva científica e política, holística em vez de reducionista, e de uma grande mudança de valores, prevalência do paradigma ecológico em vez do econômico. Somente assim se poderá transformar o modelo urbano-industrial insustentável em um sistema que recupere o meio ambiente e o convívio social. O livro oferece informação fidedigna sobre as etapas do declínio, o que é de suma importância no processo de transformação. O estudo dos ecossistemas revela mudanças de comportamento em resposta às mudanças no entorno, o que nos leva a pensar que a sociedade global pode ter um declínio próspero. Entre as formas de adaptação estão a redução e recomposição de estoques, ativos ou acervos, para recuperar o equilíbrio. Uma sociedade enxuta, pode se reorganizar e continuar a progredir, se identifica e preserva a informação vital. No cérebro humano, existe uma situação análoga, pois ele joga fora da memória de curto prazo a informação irrelevante e reforça a informação importante para a memória de longo prazo. O decrescimento acontece porque os recursos com energia potencial disponível diminuem. Cada ano, é necessário aplicar um maior esforço para providenciar o combustível, a água, a madeira, os peixes, o solo, os alimentos, a eletricidade e os minerais a partir dos quais gira todo o resto. Os custos de extração e transformação dos recursos aumentam e o saldo diminui. A economia global está desviando os recursos que davam suporte à fauna e à população dos países colonizados para os países colonizadores, cuja população urbana se acostumou a um padrão de consumo altíssimo que não poderá ser sustentado no declínio. Repare que os autores não propõem menor crescimento ou crescimento nulo, e sim a inflexão da tendência, que é o decrescimento. A proposta reconhece que alguns princípios físicos básicos regem o funcionamento dos sistemas que processam energia, matéria e informação, e que esses princípios operam atualmente no sentido de obrigar a sociedade a assumir uma etapa diferente da evolução. Depois de uma longa etapa de acumulação e concentração de estoques através do consumo de estoques não renováveis, vai ocorrer uma etapa rápida de declínio e depois uma etapa de recuperação dos estoques biológicos. Um conjunto diferente de políticas é necessário na inflexão, clímax, e no declínio, contração. A figura mostra essas duas fases. Poderia haver ainda outro conjunto de políticas, em um futuro mais distante, recuperação, para a reativação econômica após o declínio, quando os recursos ambientais se recuperarem novamente. Apesar da competição econômica, a cooperação entre as pessoas aumentou. A unidade global melhorou graças à educação laica que incorporou os ideais de comércio justo. Ocorreram fatos novos, como o ressurgimento das culturas locais, a exigência de um comércio justo e a adoção de comportamentos mais ecológicos, que permitiram as pessoas colaborarem em grupos pequenos em um mundo complexo e artificial. O fortalecimento da cultura local é desejável, se for realizado com respeito mútuo e confiança no trabalho cooperativo, mesmo entre pessoas com visões diferentes de mundo. O sofrimento causado por diversas guerras no final do século XX levou à adoção de um novo princípio. A ideia do declínio como caminho de prosperidade e felicidade para a população é inovadora e apaixonante. O decrescimento constitui uma nova fronteira do conhecimento a ser abordada com zelo. O objetivo é conseguir que a economia se adapte à sua base biofísica. Algumas atividades humanas inúteis deverão ser abandonadas. Se todo mundo entender que é necessário usar menos energia e menos materiais, a sociedade poderá mudar. Deve-se explicar o problema do sistema global e orientar a população para atuar em conjunto. Milhões ou bilhões de pessoas poderiam se unir para conseguir um declínio próspero. Seria alternativa social a um mundo de guerras injustas e intermináveis motivadas pela apropriação de recursos remanescentes. As explicações deste livro provém de conceitos da teoria geral de sistemas que se aplicam a qualquer tipo de sistema. O sistema composto pela sociedade e a natureza se auto-organiza continuamente e isto ocorre através das iniciativas de milhões de seres. Todo dia, muitas coisas são testadas e as que funcionam são reproduzidas e passam a ser parte do sistema principal adotado pela sociedade. A natureza também realiza essa auto-organização de forma contínua em diferentes sistemas e escalas. O funcionamento da humanidade depende da interação com outros sistemas, como, por exemplo, as correntes marítimas mostradas na figura, que influenciam enormemente o clima global. A pesquisa revela que os sistemas do universo possuem propriedades comuns, se organizam de formas similares, exibem oscilações no tempo e padrões espaciais parecidos e operam dentro de um marco de leis universais de energia. Os princípios sistêmicos gerais já foram aplicados com sucesso em várias disciplinas, tornando-os confiáveis. É possível usá-los para escolher políticas adequadas a cada etapa do processo civilizatório. As ideias de autores podem ser ou não coerentes com os princípios sistêmicos gerais. Alguns autores procuram cenários de futuro a partir de fatos de curto prazo ou pequena escala, tais como interações dos mercados, reações culturais, capitalismo global, políticas nacionais, movimentos religiosos, guerras locais e assim por diante. O gráfico, porém, mostra que as tendências de curto prazo nem sempre correspondem às de longo prazo. A perspectiva da visão sistêmica é que os padrões sistêmicos de maior escala determinam o que pode dar certo dentre as inúmeras tentativas e erros que ocorrem nas escalas menores. O cenário mais provável é aquele gerado pelas tentativas que maximizam o desempenho mais relevante nas condições sistêmicas prevalecentes. Não é possível à sociedade humana eleger qualquer destino que queira. As opções dependem da disponibilidade de recursos. No livro, se reconhece que em todo fenômeno atuam mecanismos de controle que provém das escalas sistêmicas maiores e que influem nas etapas de crescimento, inflexão, declínio e regimes de baixa energia. Isso não deixa de ser um tipo de determinismo científico, mas, paradoxalmente, muitos cientistas limitam sua visão determinística aos subsistemas que estudam no seu campo de estudos. Porém, quando se trata de algo maior, como a sociedade e a política, alguns negam o princípio de controle dos sistemas de grande escala sobre os sistemas menores. Os autores têm a esperança de que os arranjos sociais que venham a prosperar sejam aqueles que atendam à perspectiva sistêmica de grande escala e não aqueles derivados da perspectiva individual mais estreita. O compartilhamento global de informação de boa qualidade pode permitir a bilhões de pessoas o entendimento do fenômeno do pulso mundial de uso de recursos não renováveis e de seus graves impactos socioambientais para abraçar com convicção a ideia do declínio. As florestas, os lagos, as pradarias, os recifes, o mar e muitos outros espaços da Terra são ecossistemas. Eles operam em uma escala menor e mais rápida que a das civilizações. Os sistemas ecológicos apresentam ciclos de evolução com períodos de crescimento material, de aumento da qualidade do material e da informação, de manutenção e de declínio da complexidade e da diversidade. Enfim, processos análogos aos das sociedades humanas. Os ecólogos desenvolveram um leque muito amplo de formas de interpretação dos fenômenos ecossistêmicos. Em um dos extremos estão aqueles que percebem apenas um conjunto de processos randômicos e um turbilhão de interações entre espécies lutando pela existência. No outro extremo estão os que conseguem identificar a auto-organização do ecossistema, que envolve interações causais e mecanismos regidos pelos princípios gerais dos sistemas, como mostra o mini-modelo. Os ecossistemas crescem e declinam em ciclos que se repetem. Os ecossistemas lacustres têm ciclos diários e estacionais. As florestas naturais têm ciclos que levam anos, décadas e séculos. O ciclo normal de alguns ecossistemas inclui eventos destrutivos rápidos, como os fogos e as epidemias, que podem ser benéficas a longo prazo, pois aceleram o encolhimento, downsizing, necessário para a renovação. As comparações proporcionam visões, insights, do impacto dos ciclos de grande escala da sociedade humana. No livro, se usa uma nova unidade de medida, a emergia, para medir em uma base comum as entradas, inputs e os produtos, outputs de um sistema e também seus estoques internos, stocks, e avaliar o desempenho dos sistemas naturais e daqueles modificados pelo homem. A emergia de um recurso é a soma do trabalho realizado para produzir o recurso. A contabilidade energética considera o trabalho feito pela natureza e o trabalho feito pelos seres humanos. Pode-se descobrir como os países desenvolvidos esmagam as populações humanas e riqueza biológica dos países subdesenvolvidos. A maioria das pessoas ainda discute os problemas e as soluções com conceitos puramente verbais. A experiência de Howard Thomas O'Doom revela que a compreensão de um sistema demanda o uso de uma linguagem gráfica que permite evidenciar o trabalho que se realiza simultaneamente nos diversos nodos de uma rede. O diagrama de um sistema permite visualizar forças causais, relações internas, produtos e perdas. Sua elaboração leva tempo e exige uma capacitação mínima. O diagrama de fluxos agregados de energia permite identificar o essencial do sistema e torna possível entender a maneira como a estrutura se vincula com a função. Temos aqui, por exemplo, as interações essenciais ocorrendo no mundo de hoje. As pessoas conseguem ver ao mesmo tempo as partes e o todo e podem imediatamente deduzir as consequências, criando na memória uma imagem do sistema como um mini-modelo. Como os mini-modelos básicos se aplicam a sistemas em todas as escalas, a pessoa que tem na memória esse conhecimento pode usá-lo para analisar novas situações. A perspectiva oferecida pelos mini-modelos básicos de sistemas é uma metodologia diferente, pois ela identifica o modelo geral de funcionamento do sistema desde o início. A experiência neste campo indica que se as pessoas guardam na memória as imagens gráficas dos relacionamentos sistêmicos básicos, mini-modelos, elas têm condições de explicar o funcionamento dos sistemas do mundo. Aqui, há um exemplo do mini-modelo do tanque, em que uma fonte externa de fluxo contínuo é conectada a um tanque com um dreno, a energia sendo dispersada no tanque e na corrente de saída. A experiência neste campo indica que se as pessoas guardam na memória as imagens gráficas dos relacionamentos sistêmicos básicos, mini-modelos, elas têm condições de explicar o funcionamento dos sistemas do mundo. Aqui, há um exemplo do mini-modelo do tanque, em que uma fonte externa de fluxo contínuo é conectada a um tanque com um dreno, a energia sendo dispersada no tanque e na corrente de saída. No livro, se usa a técnica dos mini-modelos para abordar as questões da transição e do declínio. Considera-se que é possível obter melhores políticas públicas a partir de uma coleção de mini-modelos com seus diagramas, códigos de computador e gráficos que permitam correlacionar e visualizar causas e efeitos. No livro, se usa a técnica dos mini-modelos para abordar as questões da transição e do declínio. Considera-se que é possível obter melhores políticas públicas a partir de uma coleção de mini-modelos com seus diagramas, códigos de computador e gráficos que permitam correlacionar e visualizar causas e efeitos. A mente humana é como uma câmera com lente zoom que pode mudar de foco e ir do muito pequeno ao muito grande. Mas é necessário cuidado, pois as estruturas não são simples somas e sim novas formas de organização. Alguns, ao descrever o comportamento da sociedade, utilizam a psicologia do comportamento individual, de pequeno escopo. Eles acham que a sociedade é a soma das ações psicológicas individuais. Não conseguem ver os relacionamentos sistêmicos que envolvem escalas diferentes. O pico, ou clímax, da economia global está sendo ocultado por diversos fenômenos concorrentes, entre eles o surto de afluência que ocorre nos setores ricos de poucos países. Mas o decrescimento já está ocorrendo em várias partes do sistema global. Trata-se do início de um longo processo de reorganização que é necessário para criar uma economia enxuta que funcione com recursos renováveis. Se a cresça de crescimento foi atingida ou não no mundo, ainda não está claro, porque as flutuações de curto prazo da economia mascaram as tendências do longo prazo. Os incrementos anuais do produto interno bruto mostram que o dinheiro está circulando mais rapidamente. No entanto, grande parte desse fluxo ocorre em ações da especulação financeira e não gera riqueza real. Ainda, existem surtos econômicos nos setores de computadores e telecomunicação, mas há um desperdício patológico de recursos no setor automotriz com excesso de carros. Outros estudos indicam que partes importantes da economia e dos sistemas da biosfera estão em declínio. Alguns livros recentes sobre o futuro mostram divergências. Alguns alertam sobre um crash, colapso ou quebra, outros apontam uma situação de bonança perpétua. Somente se entendermos os princípios que causam o decréscimo, teremos as condições de planejar as mudanças necessárias. Por outro lado, sem uma missão coletiva para pautar nossa adaptação, poderemos enfrentar demoras, falhas, medo, desespero, conflitos desnecessários, doenças, pestes, destruição ambiental e um colapso catastrófico. O que se discute basicamente são duas coisas. Quanta energia fóssil e quantos minerais concentrados ainda vão ser descobertos no subsolo? Que proporção da economia mundial poderá funcionar com fontes alternativas de energia? Tanto faz se o declínio está próximo ou se vai ocorrer mais na frente. O importante é gerar forças-tarefa para planejar a transição no âmbito local, nacional e internacional. Muitas pessoas ignoram os limites biofísicos da Terra e, sem medir as consequências de seus atos, apoiam a mentalidade dominante de crescimento. Eles revelam problemas de formação científica e um excesso do foco no curto prazo. Para os políticos, falarem de crescimento é visto como suicídio político, mesmo que assim desconsiderem a vida de 7 bilhões de pessoas. Como o paradigma do crescimento é uma atitude compartilhada globalmente, ele pode mudar de uma vez em todas as partes do mundo, quando a verdade se torne óbvia através de um evento de grande impacto ou de forma gradual, por meio de trabalhos de comunicação que induzam a reflexão. Por exemplo, muitos livros como este. As interrupções no abastecimento de combustíveis nos anos 70 deram às pessoas um vislumbre do que poderia ser um futuro com recursos limitados. Muitos autores já consideram a possibilidade de menor disponibilidade de energia. Entretanto, o decrescimento tem um momento certo para ocorrer. Decrescer antes de ser preciso é contrário aos princípios fundamentais de energia, como explicaremos. Na década de 1980, o mundo estava ocupado em crescer e, nessa época, fazer planos para o decrescimento parecia uma loucura. Em 1982, quando foi escrita a primeira versão deste livro, os modos de vida alternativos eram vistos como uma opção individual prazerosa, porém para poucos. Os editores pensavam que os leitores não teriam interesse nesse tema. No final do século XX, começaram a ocorrer decrescimentos, mas a diminuição de escala gerou processos competitivos, erráticos e sectários em um amargo contraste com o ideal de declínio próspero. No final da década de 90, a riqueza real por pessoa mostrava sinais de decréscimo. Apesar disso, os políticos insistiam em mais crescimento. Muitos adotaram o individualismo egoísta e a competição, valores do século XIX. Poucas pessoas percebem a magnitude das mudanças de grande escala que são necessárias para induzir mudanças individuais. Poucos receberam na sua formação profissional o conhecimento necessário para pensar em viver com recursos globais limitados. Ainda são poucos os que reconhecem que outros princípios controlam a economia e não aqueles do mercado livre. adaptar a sociedade ao novo estágio evolutivo exige muita coordenação governamental e grande cooperação por parte das pessoas. Em 2001, alguns indicadores do desempenho da sociedade e da economia pararam de crescer. Essa situação e a virada de século contribuíram para que muitas pessoas ficassem abertas a explicações de boa qualidade sobre a inflexão e o declínio inevitável. muitas delas não estão felizes e colocam a culpa nos outros ou na ganância do sistema econômico. Talvez estejam dispostas a se informar sobre os conceitos sistêmicos e as políticas que podem contribuir para que o declínio seja próspero. Mas cadê a informação necessária? Uma qualidade das espécies sociais é a habilidade para reprogramar suas ideias e objetivos quando algo necessário fica evidente para a maioria. Quando o crescimento é possível então tudo aquilo que permite a exploração e a competição é visto como algo bom. Do mesmo modo quando o declínio é necessário tudo o que viabiliza esse estágio se torna bom. A história pode ser vista com ideias do passado ou do presente. Hoje as pessoas escrevem sobre a exploração rude usada na expansão capitalista no século XIX como coisa demoníaca mas não era essa opinião pública prevalecente na época. Os colonizadores ou desbravadores eram vistos como heróis. É fascinante ver as mudanças de atitude que estão ocorrendo. Reconhecem-se agora como novos ideais a complexidade a cooperação a diversidade e adaptação ao meio. A formação de estoque e pulso de consumo existem também na cultura opinião pública. Acumula-se o conhecimento sobre o funcionamento do sistema e cresce a consciência da necessidade de mudança pessoa por pessoa grupo por grupo até o ponto de quebra da resistência do sistema que se alcança quando a comunidade inteira discute o assunto e muda de opinião. Depois ela usa a energia do foco unificado para mudar as instituições. É possível que nos encontremos no estágio de acumulação de forças novas atitudes para a inflexão e o decrescimento. Muitos livros procuram promover a participação das pessoas em movimentos sociais achando que a mudança depende de escolhas individuais mas também pode ser o contrário que a mudança social seja causada por eventos que ocorrem nos ciclos dos recursos utilizados pela civilização. Os princípios gerais que regulam os sistemas permitem pensar em ideias sobre o futuro e oferecer sugestões de políticas públicas para o declínio. A leitura dessas ideias sem um estudo prévio dos antecedentes pode provocar sua rejeição pois parecem muito radicais.